Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, mais uma vez obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Quem quiser estar participando do nosso grupo de debates lá no Telegram, o link de acesso vai estar disponível para vocês na descrição deste vídeo, beleza? Pois bem, pessoal, hoje é um assunto que a gente vai comentar bem rápido aqui no canal, eu creio que é um assunto bastante polêmico. É um assunto onde as pessoas tem bastante divergências aí, né, daquilo que se ela acredita ou não, se o arrebatamento ele vai acontecer antes da grande tribulação ou após, né, a grande tribulação. Mas desde já, pessoal, eu peço que aqueles que discordam das informações que serão passadas hoje aqui no canal, cara, deixe aí respeitosamente o seu comentário. Não falte com respeito, pessoal, porque é o seguinte, aqui eu não fico debatendo, dependendo do comentário, como é exposto. Ah, eu não concordo com isso, com aquilo, eu respeito, não tem problema nenhum. O que, pessoal, eu não concordo é quando você ultrapassa a linha do respeito, entendeu? Quando você não tem respeito por aquela pessoa que tem divergências, né, de pensamentos ou de ideias aí, daquilo que você está colocando em cima da mesa, tá, pessoal? Então eu peço pra que vocês, né, assim, ah, eu não concordo com o Gustavo naquilo, eu não quero reter esse conhecimento, eu não concordo, concordo com fulano, beltrano do canal tal, beleza, não tem problema nenhum. Porém, a gente tem que sempre manter o respeito, beleza, pessoal? E hoje eu vou trazer aqui, né, uma breve explicação do meu posicionamento que eu tenho sobre essa questão. Então, se o arrebatamento, ele vai acontecer após a Grande Tribulação, certo, ou se ele vai acontecer antes da Grande Tribulação, tá? Vou deixar, né, a minha opinião, o posicionamento, inclusive, do canal sobre essa questão, já fiz sobre o dízimo, já fiz sobre tempos religiosos, e hoje eu quero deixar, né, esse assunto, que é um assunto muito polêmico, que é um assunto que gera muita confusão, mas eu creio que eu tenho que deixar aqui o meu posicionamento aqui no canal. Então, quem tiver aí, pessoal, com as escrituras nas mãos, eu peço que vocês abram aí no livro de Mateus, capítulo 24, a gente vai ler o capítulo inteiro, porque a gente, pelo menos eu, não gosto de ficar lendo trechos de versículos aí, colocando apenas alguns trechos, e dando a entender, né, dando outros entendimentos aí, em cima daquilo que é passado de informações, mas eu quero ler com vocês inteiro esse versículo, e conforme a gente for passando os versículos aí, a gente vai comentando os pontos aí, que eu acredito que o livro de Mateus, capítulo 24, ele tem um posicionamento ali, muito claro na questão do arrebatamento, tá, pessoal? Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele, seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse, Não veis tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sob pedra, que não seja derrubado. E estando assentado no moncho das oliveiras, chegaram-se a ele e seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondeu, Disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é, mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. O Messias querendo dizer aí que vai ser em vários lugares do mundo, tá pessoal? Isso está acontecendo. Mas todas essas coisas são os princípios, o princípio das dores, né, de dores. Então vos vão de entregar para serem desatormentados, e matar vosão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e traz-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Pessoal, eu quero comentar sobre esse versículo, o versículo 11, que vocês estão vendo aí no YouTube. Vocês não veem muitas pessoas falando, ah, tal dia, tal data, que vai acontecer aí o arrebatamento? Mais à frente desse capítulo, a gente vai ver, pessoal, que o Messias, ele fala sobre a questão se ele sabe ou não o dia ou a hora que ele vai vir, retornar para buscar nós. Então o que a gente está vendo são muitos falsos profetas, na questão de dízimo, na questão da prosperidade, na questão do que é pregado dentro das denominações. Mas nós estamos vendo pessoas aqui no YouTube, tá, pessoal, falando aí que o arrebatamento vai ser em tal mês, em tal ano, em tal dia, e não tem acontecendo nada. E as pessoas continuam aí, confiando nesse tipo de pessoa. Ah, mas o fulano lá também existe falso profeta dentro das denominações. Essas pessoas vão aí ser julgadas pelo pai. Elas vão aí, com certeza, ser responsabilizadas aí pelas atitudes e as coisas que estão sendo propagadas pelas bocas delas. Então, assim, pessoal, não é porque fulano da denominação de tal, o fulano, o beltrano, o ciclano, fala X situações, que a outra pessoa que está aqui no YouTube também tem que falar. Tem que profetizar aí informações que, cara, não vão se cumprir. E as pessoas estão caindo nas informações aí falsas desses profetas, pessoal. Então, já é um dos primeiros pontos, tá, pessoal? Os falsos profetas que têm anunciado os falsos, as datas falsas desses arrebatamentos. Esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? Então, a gente já começa a ver por aí que, além aí dos pastores, das denominações aí, que têm levado à perdição muitas pessoas por um falso ensinamento, um ensinamento que, infelizmente, é mal interpretado dentro das escrituras, a gente também tem aqui falsos profetas que começam a dar datas, dar períodos aí que vai acontecer o arrebatamento. Então, esse versículo 11, ele tem acontecido muito nos tempos atuais. No versículo 12, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Quando, pois, vir, diz que a abominação e da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Pessoal, esse trecho aqui, que fala aí, quem estiver sobre o telhado, até ali, no versículo 21 que se encerra, a gente já vê ali que em nenhum momento o Messias, ele fala que o arrebatamento, esse arrebatamento secreto, ele vai acontecer, pessoal. Não, o que ele está falando? Ele está querendo dizer ali que está vindo aí uma grande tribulação, e que as pessoas vão passar por essa grande tribulação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, é que não haverá, na minha visão, no meu entendimento, retenha aquilo que você achar importante dessas informações, aquilo que você não achar importante, que você não quer reter. Cara, fica tranquilo, né? Eu tenho certeza que o Criador, né? Se isso, o seu entendimento aí, ele for aí algo válido, ele vai mostrar a verdade pra você. Mas, eu creio, pessoal, que essa passagem já mostra que nós, aqueles que não se dobrar diante desse sistema corrupto, esse sistema satânico, nós iremos sim passar pela grande tribulação. Porque ele fala aqui, se naqueles dias, naqueles dias, ai, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Então, o Messias, ele está falando ali que você, na verdade, você tem que se resguardar nesses dias, você tem que estar preparado. Porque, cara, quando começar a acontecer as coisas que estão por vir, que é a grande tribulação, cara, se você for fazer alguma coisa, se você tentar realizar, se você tentar fugir, se você tentar, sei lá, estocar alimentos, se você tentar fazer alguma coisa, cara, com certeza, olha o que ele fala bem no final. Então, você vê aí que o Messias está falando que você deve se preparar e que você não realize nada nesses tempos maus que estão por vir. Você não saia da sua casa, não saia de onde que você vai estar aí abrigado. Entendeu? Não estou falando se a perseguição vai chegar até você ou não, mas ele está dando um conselho. Entendeu? Para que você se resguarde nesses dias, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. nem tão pouco há de haver. Tá, pessoal? Então, o Messias, ele está falando até o momento que as pessoas vão passar pela grande tribulação. Olha só, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa... Perdão, pessoal. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, o que a gente vê? Por exemplo, hoje você está assistindo esse vídeo, segunda-feira. Cara, daqui a pouco já é sexta-feira e eu creio que o seu próprio espírito, a sua própria percepção aí, poxa vida, como a semana passou rápido. Entendeu? Porque os dias, cara, já estão sendo abreviados. Já estão sendo abreviados. Tá, pessoal? Então, assim, vocês veem aí que a iniquidade, o pecado, o amor se esfriando a cada tempo que passa, pessoal, o negócio está ficando muito complicado. Então, se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis o crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, aquilo que a gente falou lá em cima, farão tão grandes sinais e progídios que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou, é, vou-lo, tenho predito. Portanto, se vos disserem eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem, tá, pessoal? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Por exemplo, pessoal, esse versículo 27 aqui, muitas pessoas acham que é aquele arrebatamento rápido, né, que muitos falam, é como um piscar de olhos, né, você já foi arrebatado, né, cara, as pessoas, elas confundem muito esse versículo aqui, né, com a questão do arrebatamento, mas isso não é verdade, entendeu? Nenhum momento é o Messias, o arrebatamento secreto, pessoal, é aquele arrebatamento que é antes da grande tribulação, em nenhum momento o Messias, vocês viram lá em cima que o Messias fala, ele está querendo dizer que nós temos que se preparar, nós temos que se preservar, aí, para que a gente não saia, para que a gente não fique se movimentando nos dias maus, ele fala, fuja para os montes, ou seja, se abriguem, se protejam nesses dias maus, entendeu? E aqui não fala sobre arrebatamento, tá? Versículo 28, Pois onde estiver o cadáver aí se ajuntarão as águias e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a luz não dará a... 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 perdão, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas e então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder em grande e glória. Pessoal, então, e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, eu vejo que isso já é um... praticamente a inversão magnética, a inversão dos polos magnéticos já acontecendo. Então, eu creio ali, vocês veem que o Messias fala que nós vamos passar por grandes aflições, aflições que nunca houveram na face da terra e jamais há de houver novamente essas aflições. Ele fala aqui, ele dá um entender que a terra está passando por um momento caótico, uma catástrofe natural da inversão dos polos. Então, o que fala ali depois do início dessa catástrofe? Então, aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as númenas do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com rígico lamor de trombeta aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas sabês que está próximo o verão. Então, aqui pessoal ele fala que para que a gente identifique esses sinais a gente já falei até se realmente o fim está próximo falei isso já no canal fiz um vídeo então o Messias o que ele está fazendo ali? O que ele está falando ali para os discípulos? Está falando quando começar ali e se iniciar a inversão do corpo magnético creio que vai estar muito mais intensificado como nos dias de hoje só vocês olharem lá para a Alemanha a cada ano que passa pessoal os sinais da inversão do campo magnético ele tem se intensificado na face da terra então o que acontece? Eu creio que quando pessoal quando começar a acontecer a iminência estiver na iminência da inversão mesmo como é descrito ali os sinais no versículo 29 aí sim o Messias e vocês veem também que a gente passa pela grande tribulação porque o Messias ele fala para a gente nos resguardar porque vai vir tempos muito difíceis porque ele fala ali então fuja para os montes depois quando ele vai falando ali se você estiver no telhado não desça etc ai das grávidas que as mulheres que estão grávidas ai das que amamentam né então assim ele fala porque cara se quem tiver aí no meio de toda essa confusão quem sair aí no meio de toda toda essa malignidade pessoal e no meio dessa aflição tanto que ele fala ali no versículo acima que não haverá praticamente é é nunca os tempos que estão por vir eles nunca é é é na verdade eles nunca se 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 foi mostrado esses tempos malignos na face da terra e e quando isso acontecer jamais haverá tempos tão sombrios né como se como se na verdade ele quer dizer que cara as coisas vai ser tão terríveis cara que o que tá pra acontecer não aconteceu nem no passado tá nas perseguições aí dos profetas aqueles que cara eles eram mensageiros do criador levavam ali uma palavra de correção uma palavra de exortação ali pra que o povo de israel se endireitasse né nem eles que foram perseguidos os imperadores aí que é com todas as suas tiranias no mundo todo nem todas essas perseguições que aconteceu lá no passado vai ser tão grande quanto as perseguições que estão pra acontecer nos tempos presentes que nós estamos vivendo então o negócio vai ser feio o messias fala pra que a gente possa se resguardar nessa grande tribulação né e tanto que depois aí nos próximos versículos ele fala que é pra gente aí se guardar porque o negócio vai ser feio só vocês voltarem ali né um pouquinho atrás ó ó no versículo 21 porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tão pouco há de haver então ele já tá falando da grande tribulação pois onde estiver o cadáver aí se ajuntarão as águias e logo depois a aflição da crise e o sol né aqui a gente já até leu vou pular essa parte é aqui a gente também leu o versículo 30 e ele enviará os seus anjos com rígico amor de trombeta os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade de uma a outra extremidade dos céus aprendei pois essa parábola da figueira quando já os seus ramos se tornaram tenhos e brotam folhas sabeis que está próximo o verão então aqui ele está dando a entender e praticamente é isso tá pessoal que você tem que observar os sinais não é ficar calculando calendário se a gente perdeu aí x quantidade de anos mas para vocês observar os sinais ou seja observar a figueira quem é a figueira aí do mundo Israel quem que é o relógio do mundo o relógio com contagem regressiva é ali as regiões da de Canaã ou seja da terra prometida tá pessoal é igualmente quando eu vi todas essas coisas eu já sabia que está próximo às portas né que ele está próximo às portas em verdade vos digo que não passará né essa geração sem que todas as coisas aconteçam e eu creio que é a nossa geração tá pessoal o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não hão de passar mas daquele dia e ora ninguém sabe presta atenção pessoal nem os anjos do céu mas unicamente meu pai então o que que a gente está vendo a gente está vendo aí né principalmente aqui pessoal principalmente aqui porque assim eu não vejo nem cara é muito raro existe pastores sim que falam dia do arrebatamento tenta calcular o dia e não acontece mas é muito raro tá pessoal porque eu já vi pregação dentro das iluminações né lógico toda aquela lavagem cerebral todos aqueles ensinamentos e doutrinas que foram aplicados ali do falso arrebatamento desse arrebatamento egoísta né que eles vão ficar aí mil anos lá em cima tomando santa ceia numa mesa cara que é infinita e o messias vai estar em todos os cantos dessa mesa é o que é passado pelos pastores pelo menos eu ouvi já isso né porque ele é onipresente né onisciente onipotente então eles pregam isso falam que o messias vai ali estar com todos a todo momento e o interessante que isso é já foi pregado né dentro das iluminações esse falso arrebatamento secreto né e isso tem sido pregado aqui no youtube também pessoal tá essas heresias esses cálculos aí desses falsos profetas tá pessoal infelizmente tem levado a muitos acreditar numa falsa vinda do messias e também num falso arrebatamento né pessoal então cara as escrituras ela é bem simples né o espírito do criador o espírito santo ele dá o entendimento a nós pra que a gente consiga interpretar corretamente as escrituras mas tem pessoas que cara distorcem tudo que está tão simples é é tão simples dentro da palavra do pai e acabam levando muitas pessoas para o abismo tá pessoal então assim cara se nem o messias se nem os anjos sabe nem o dia nem a hora só exclusivamente o pai cara quem que essas pessoas pra que o pai revele a elas o dia do arrebatamento sendo que tá aqui cara tá aqui ó o messias ó vocês querem saber quando eu vou voltar quando que eu vou voltar aqui pra terra é só vocês observar os sinais tá e vocês vão passar pela grande tribulação só vocês voltar lá em cima em Mateus que ele fala vocês tem que se resguardar não saiam nos dias maus não saiam nos dias de aflições não saiam no dia da tribulação no dia do juízo do criador no dia da eira do criador ele fala pra gente nos resguardar e aí que que ele fala ele fala dos acontecimentos da inversão do campo magnético fala de todos esses acontecimentos da inversão dos polos e quando se tiver intensificado a inversão dos polos eu creio que o messias ele vai vir nos resgatar aí sim vai acontecer o arrebatamento mas pós a tribulação pós a grande tribulação tá pessoal é o meu entendimento e as escrituras elas deixam bem claro isso em nenhum momento o messias ele fala que ele vai vir nos resgatar antes da tribulação só vocês leem aquela parte que eu falei né ali onde que ele fala assim que ah não não desça é do telhado se você estiver aí em cima do telhado é ele fala é ai das grávidas né ai daquelas que amamentam naqueles dias entendeu porque cara não importa se você estiver grávida não importa se você estiver amamentando não importa se você estiver fazendo alguma coisa no meio da rua cara o negócio a perseguição vai ser terrível no dia da ira do criador tá pessoal é mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu mas unicamente meu pai como foi nos dias de noé assim será também a vinda do filho do homem porque por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam bebiam casavam se davam se em casamento até o dia em que noé entrou na arca então né e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem mas o que que está acontecendo nos dias de hoje pessoal quer dizer que isso vai ser um arrebatamento secreto lógico que não meus amigos ele está querendo dizer que as pessoas estão dispersas as pessoas não estão nem aí está tendo pessoas para alertar da palavra está tendo pessoas para falar da palavra para falar das escrituras e as pessoas não estão nem aí o que elas estão fazendo estão bebendo estão comendo o casamento virou modinha casa separa é isso que está acontecendo é isso que está acontecendo por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam bebiam casavam se davam sem casamento até o dia em que não entram na arca sim as pessoas estavam acomodadas as pessoas estavam pecando as pessoas estavam ali cara não estou nem aí aquele cara está ficando louco aquele cara está tentando me alertar aquele cara está lendo a bíblia de ponta cabeça aquele cara é anti-ciência aquele cara é negacionista e etc é assim que funciona nos dias de hoje você vai tentar alertar alguém da sua família a pessoa debocha da sua cara a pessoa briga a pessoa finge que está te escutando mas cara fazer o que? paciência e as pessoas estão fazendo no que nos dias de hoje elas estão adulterando elas estão bebendo enlouquecidamente é isso que está acontecendo entendeu? ninguém não está nem aí cara as pessoas só estão aqui para os prazeres desse mundo elas estão ainda ligadas nas coisas materiais desse mundo é triste né? e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem então estando dois no campo será levado um e deixado o outro aí sim pessoal mas esse arrebatamento que está acontecendo aqui esse resgate eu não gosto nem de falar a palavra arrebatamento esse resgate do messias é pós a grande tribulação e na eminência da inversão do campo magnético da terra esse arrebatamento ele não é antes da grande tribulação o messias fala lá em cima no livro de mateus que nós iremos passar pela grande tribulação repetindo mais uma vez dias que nunca houve na face da terra dias de aflição dias de tribulação ou seja dias que nunca houveram na face da terra e jamais há de haver novamente entendeu então o messias ele já dá uma dica para a gente nos resguardar resguardar tá então estando dois no campo será levado um deixado o outro estando duas moindo no moinho será levado a uma e deixado a outra ele está querendo dizer que não vai ser todo mundo vocês acham que vai ser todo mundo não vai pessoal não vai vigiai pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso senhor né mas considerar isto se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar sua casa por isso está em vós apercebidos também porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis quem pois o servo fiel e prudente que o senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento a seu tempo bem-aventurado aquele servo que o seu senhor quando vier achar servindo assim em verdade vos digo né é em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens mas se aquele mau servo disser no seu coração o meu senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes então o que ele está querendo dizer ele está querendo dizer na minha visão no meu entendimento pessoal que aquelas pessoas simplesmente que cara se enfraquece na sua fé como eu posso dizer para vocês arregam os arregões que a gente está vendo já cara simplesmente o que está acontecendo agora está acontecendo por exemplo lá naquele país da Europa que vocês sabem que tem o nome de Emmanuel o seu presidente isso aí não é nada galera isso aí é só o início e a gente está vendo o que aqui pessoas que se dizem despertas uma está mandando ir para o meio do mato o outro está falando para tomar a menina veneno pastores aí falando se eu não tomar a menina veneno eu não vou poder trazer o sustento para a minha família se eu não tomar a menina veneno eu não vou poder mais voltar para o meu país pessoas cara defendendo essa falsa ciência defendendo todo esse sistema maligno essa pseudociência pessoal pessoas aí nem começou a perseguição nem começou ainda a perseguição e o que ele fala aí pois perdão por isso está em vós apercebidos também porque o filho do homem advira a hora em que não penseis quem é pois o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo bem-avendurado aquele servo que o senhor quando vier achar servindo assim ou seja aquela pessoa ela vai estar firme ela vai estar acreditando que o messias ele vai vir independente se vai demorar mil anos quatro mil anos é só uma é uma no sentido ali que eu estou tentando passar aqui é independente se ele for demorar mais um pouco essa pessoa ela vai manter firme a sua fé ela vai acreditar no messias independente do que acontecer entendeu eu creio que lógico só para deixar bem claro não vai demorar todo esse tempo só foi uma metáfora que eu quis fazer com vocês entendeu mas digamos assim digamos assim eu não acredito nisso só para deixar bem claro para vocês se ele fosse demorar todo esse tempo ou acontecesse coisas terríveis aí que cara acabasse aí com com a minha vida assim destruir tudo aquilo que que nós amamos cara por mais que isso aconteça a pessoa ela vai ficar firme no messias ela vai sempre acreditar no messias por mais ali que que às vezes ela ela perca a esperança nesse mundo porque ele já é do maligno ela sabe que a única esperança dela a única redenção dela vai ser o messias é o salvador de tudo tá ele vai trazer o juízo ele vai trazer a ira do criador ele é o único que vai fazer a justiça nesse mundo e ele vai agarrar esse mundo que é a herança que o pai deixou para ele tá pessoal então assim bem aventurado aquele servo que o senhor quando vier achar servindo assim firme pessoal sem se curvar diante desse sistema sem arregar aí para esse sistema tá em verdade eu vos digo que porá sobre todos os seus bens mas se aquele mau serve disser em seu coração o meu senhor tarde virá ou seja sei lá não tô mais nem aí vou fazer o que tem que ser feito vou sei lá introduzir a marca do anti messias não importa o que essas pessoas estão fazendo sei lá isso é tudo balela que tá dentro das escrituras não vai acontecer nada etc perder a sua fé e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os héberos virá o senhor daquele servo no dia em que não se espera e a hora em que ele não sabe e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes sim pessoal resumindo tá a gente tem três pontos aí o primeiro ponto é os falsos profetas que induzem as pessoas a acreditar nesses falsos arrebatamentos ou seja esses arrebatamentos egoístas todo mundo vai ficar sofrendo aqui atrás e a gente que mereceu a gente que idolatrou essa ciência a gente que idolatrou todo esse sistema aí a gente vai conseguir aí ficar mil anos com o criador esses falsos profetas que dão datas errôneas profetizam datas aí que nunca se cumprem de falsos arrebatamentos e as pessoas infelizmente acabam caindo segundo ponto pessoal mais uma vez eu venho reforçar aqui no canal a gente não vai ter arrebatamento antes da tribulação porque vocês viram ali no versículo ali em cima de versículo do livro de Mateus pessoal se não me engano aqui no versículo 16 adiante o Messias ele fala ali que nós iremos passar pela grande tribulação tanto que ele fala para a gente nos resguardar quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes asai das grávidas e das a que amamentarem naqueles dias e orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado ou seja ele está querendo dizer aí pessoal na minha visão no meu entendimento se vocês discordam de mim podem deixar respeitosamente os comentários de vocês não tem problema nenhum mas eu vejo pessoal essa questão por exemplo que sim ele está falando para a gente se resguardar não está falando não estou querendo dizer que a gente vai conseguir sair desse sistema mas ali ele fala o entendimento que eu tenho é para que a gente tente amenizar os danos tente se preparar um pouco para que a gente não seja atingido ali com todo o impacto de tribulações dessa grande tribulação que está por vir então ou seja a gente vai passar sim pela grande tribulação e lá no finalzinho no livro de Mateus tá pessoal se eu não me engano então aqui um pouquinho antes logo depois da aflição daqueles dias o sol escuro será e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas ou seja então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória então ou seja ali fala um pouquinho da iminência que já está em versão do campo magnético a gente está vendo sinais falando mais uma vez por exemplo olhem lá para a Alemanha olhem aí para todos os terremotos que tem acontecendo no mundo todo as enchentes as tempestades cara que tem se intensificando essas ondas de calor que também tem se intensificando as baixas temperaturas então cara a gente está numa iminência para começar ali uma iminência da inversão do campo magnético então a cada ano que está se passando isso está se intensificando mais ainda então o que vai acontecer vai vir o filho do homem e em seguida nos próximos versículos ele fala que ele vai resgatar aqueles que não se dobraram diante desse tema que não enfraqueceu na fé que acreditou que o Messias iria vir resgatá-los nos resgatar então assim cara ali deixa bem claro que nós iremos passar pela grande tribulação queria fazer esse vídeo bem mais específico pessoal porque a gente tem que tomar muito cuidado com essas falsas doutrinas esses falsos ensinamentos que durante décadas foram passados aí pelas denominações e essa lavagem cerebral esse feitiço que foi implementado no coração e na mente das pessoas cara está sendo sim o grande tropeço na vida dessas pessoas porque elas não conseguem perceber as coisas que estão por vir elas estão anestesiadas elas acham que o que está acontecendo agora não é nada ainda porque elas vão ser retiradas da terra porque elas vão ser arrebatadas e elas continuam no comodismo continuam no comodismo então vocês veem que isso é muito sério essas falsas doutrinas do arrebatamento secreto e ainda mais os falsos profetas tá bom pessoal lêem esse capítulo 24 de Mateus pessoal inteiro meditem na casa de vocês onde vocês estiverem aí porque é algo muito importante pessoal é um versículo são versículos na verdade muito importantes que eu creio que vai elucidar várias coisas no entendimento principalmente nos finais dos tempos mas eu creio que algumas pessoas conseguiu entender a mensagem que eu quis trazer aqui tá bom pessoal se vocês não discordam perdão se vocês não concordam comigo deixa aí o comentário de vocês com respeito que a gente vai conversar numa boa não tem problema nenhum sempre o respeito tem que prevalecer beleza pessoal no mais compartilha esse vídeo com outras pessoas muito obrigado para quem chegou até o final do vídeo não se esqueçam de ativar aí as notificações do canal para que vocês sempre estejam atentos recebendo as novidades as informações no canal e compartilhe esse vídeo com amigos pessoas próximas a você que precisam pelo menos ter uma percepção do que realmente elas foram enganadas dentro do sistema religioso dentro dos tempos religiosos tá bom mais um forte abraço a todos e até mais pessoal